Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje enchi o carrinho de ações, continua olhando para a Bolsa de Valores, eu vim falar aqui com vocês quais são essas ações, será que você tem carteira e por quê? Por que eu, Carol, comprei essas ações? Mas antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o seu like, tá certo? Fortalece muito o meu canal, passe esse vídeo para outras pessoas, fortalece aqui passando o canal para que outras pessoas vejam, o YouTube entende que é muito bom vídeo e você vai me ajudar muito, tá legal? Então, como forma de gratidão, já dá o seu like, vem aqui, cair aqui de balão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreve e também ativa o sininho para você receber novos vídeos, tá certo? Cenário agora, a gente vê a expectativa, nós já tivemos um corte da taxa de juros, agora é um momento que é muito positivo, porque as empresas começam, podem ver a economia aquecer, podem fazer empréstimos com juros menores, isso faz com que a economia movimente e a nossa bolsa de valores suba. Essa é a expectativa que nós temos. Sempre foi assim, taxa de juros cai, a bolsa sobe, a economia volta, né? A gente tem ciclo da economia e nesse momento a gente vê um ciclo de inflação mais, né? Segurando mais, mais controlada, queda da taxa de juros. Agora, a minha estratégia de carteira pode não ser e muitas vezes não é a sua, portanto, meu amor, não é recomendação de compra, eu trago aqui como caráter educativo, um estudo das empresas e pode ser que você inclusive tenha essas empresas na carteira e a gente vai falar sobre isso aqui. E a primeira empresa que eu comprei foi a Unipar, o código dela é o NIP3. A Unipar Carbocloro SA é uma empresa da indústria química, sua principal atuação é na fabricação de cloro, derivados de cloro e soda cáustica. A Unipar também é acionista, controladora da Unipar em Dupa, empresa argentina, produtora de PVC, soda cáustica e cloro. Volta pra cá, Unipar, cloro, tudo que você pensar tem cloro, tá certo? E a Unipar que é uma excelente, tem um histórico aí de ser uma excelente pagadora de dividendos. Mostra pra mim, Renanzinho, põe na tela alguns fundamentos importantes. Olha lá, a Unipar hoje, né, a empresa custa aí uma ação R$ 74,79, o PL da empresa em R$ 6,86, ou seja, você demoraria aproximadamente 6 anos pra recuperar o seu investimento que você fez. O PVP tá acima de 1, tá R$ 3,04, mostrando sim que tá cara a empresa nesse momento e o vende de alto nos últimos 12 meses em 14,45, volta pra cá. Mas Carol, por que você compra a Unipar se tá cara? Veja, a Unipar é uma empresa que paga ótimos dividendos. Na minha estratégia de carteira, nesse momento, eu estou equilibrando e estou comprando mais de Unipar. Independente se tá caro ou barato, eu faço o que? Um ajuste, um rebalanceamento da minha carteira. Nesse momento, eu gosto da Unipar, vejo ela como uma boa pagadora de dividendos, inclusive uma das queridinhas da minha carteira. Vamos seguir lá embaixo? Vamos dar uma olhada nos fundamentos. Rê, mantém pra mim na tela. O que a gente vê? A margem líquida, o que ela põe de dinheiro no bolso mesmo, acima de 10%, em 16,30. Liquidez corrente é o caixa que a empresa tem pra honrar. Dívidas de curto prazo, 12 meses, que é importante. Acima de 1 aqui, ó, 2,14. Dívida líquida sobre o patrimônio, 0,01. Equilibradíssimas dívidas. Dívida líquida sobre o EBITDA também mostrando que a empresa tá equilibrada, 0,01. E a gente vê o ROE aí também, 44,27, acima de 10%. Retorno bom para os acionistas. Volta pra cá, ROE, retorno que eu tenho. Eu tô investindo na Unipar. Eu quero ter retorno, eu não vou investir em algo que não tem. Então, o ROE acima de 10%, pra mim, excelente, a empresa batendo um bom ROE. E aí, desce um pouquinho, o que a gente vê do dividendo? Olha lá o histórico. O médio, em 5 anos, 8,96%. Excelente. O atual, 14,45%. E agora, nessa próxima tela, a gente vê, recoloca pra mim, a receita e o lucro. Veja, a empresa tem receita crescente, que é muito importante, e lucro líquido também positivo. Ou seja, volta a empresa que tem lucro. Tem receita, ou seja, põe dinheiro no bolso e dívida equilibrada. Então, comprei a Unipar. Agora, vamos para a segunda empresa que eu comprei, que é ela, Fleury. O grupo Fleury é uma das empresas mais tradicionais do país no setor de medicina diagnóstica, adquirindo o título de líder do mercado em seu ramo. Efetui, em média, 75 milhões de exames por ano e cerca de 5 milhões de exames de imagem. Com foco na medicina diagnóstica, a empresa se volta para o setor de prevenção de doenças, investindo alto em tecnologia para satisfazer a demanda, volta pra mim. Fleury, eu tenho na carteira, estava caindo, teve uma desvalorização, muita gente quis vender, ah, não acredito mais no Fleury, vou vender. Eu não vejo Fleury agora, eu vejo Fleury no futuro. A gente sabe que a Fleury fez a aquisição do Hermes Pardini, vem se mostrando, na minha opinião, vai ter um longo prazo muito bom com isso, vai mostrar resultado com essa fusão, tá certa, completa. E é um baita grupo, quem não conhece o grupo Fleury, tem qualidade, tem poder aquisitivo alto, saúde é uma área que muitas pessoas, a gente está vendo a expectativa de vida subir e isso favorece o setor de tecnologia. Então, por isso eu investi na Fleury, eu tenho carteira, Carol, mas está caindo muito, você está apanhando, né, está apanhando a carteira, mas a Fleury para mim é uma empresa belíssima para o longo prazo, tá certo, pessoal? E é por isso que eu comprei agora, eu quero, inclusive, eu vou aproveitar, para mim é o momento que eu vou aproveitar, eu quero, inclusive, botar essa notícia na tela, Rê. Lucro do Fleury avança 5,6% no segundo tri, a 74,4 milhões no primeiro balanço pós-pardini. O grupo praticamente dobrou o desempenho no segmento B2B e mostrou demanda cada vez menor por exames de Covid, volta para mim. Então, quer dizer, o lucro já subiu, já vem mostrando positividade e quando essa aquisição estiver feita, de fato, com Hermes Pardini, eu acho que vai dar muito positivo, vai dar muito bom, por isso o Fleury na carteira. Agora, vamos colocar um pouco os indicadores, coloca na tela. Fleury, a cotação hoje R$15,94, uma ação, teve sim desvalorização nos últimos 12 meses de 1,76%, PL 29,54%, o PVP em 1,71% e de dividend yield 1,85%. Se descer, mantém aí, Renanzinho, os indicadores, a gente vê aqui em Fleury, tem liquidez corrente, aqui 1,37% para honrar com dívidas de curto prazo. A receita aqui, né, cresce nos últimos 5 anos, 14,12%. A dívida líquida sobre o patrimônio está dentro de 0,65%, o ROI da empresa ainda baixo em 5,79% e a margem líquida também aqui em 5,72%, volta para mim. Pela margem, pelo ROI, muitas pessoas falam, ah, eu não vou ter Fleury, eu não vou comprar Fleury, mas como eu falo, eu vejo ela para longo prazo, tá certo? A Fleury é sim uma empresa que tem visão, a objetividade lá na frente, é um laboratório grande, deve fazer novas aquisições, então para o longo prazo, acredito sim que esse ROI vai aumentar, acredito sim que o dividendo da empresa vai vir, acredito sim que a margem dela vai aumentar do grupo Fleury. Então, quer dizer, é uma empresa que vem fazendo aquisições, fez uma boa aquisição com Pardini agora, uma fusão boa, e eu acho que para o futuro, sim, é uma boa empresa, então coloquei Fleury na carteira. A terceira empresa que eu comprei, enchi o carrinho, foi ela, a Taurus. Entre as fabricantes de armas que existem no Brasil, a Taurus é considerada a maior, tanto em valor de mercado, quanto na escala de operação. A principal fonte de renda da Taurus advém da comercialização de suas armas de fogo, que são divididas em quatro categorias, pistolas, revólveres, armas longas, rosca, carabinas. Volta para mim, por que Taurus? Pessoal, a Taurus tem uma receita, a maior parte da receita é dolarizada, vem apresentando bons resultados, vem apresentando uma melhoria, está fazendo uma, inclusive, põe essa notícia na tela, Rê, Taurus lança 20 novas armas e duas novas linhas de produto. Volta para cá, ou seja, está fabricando, está aumentando o volume de produção e não só isso, está diversificando, trazendo novos modelos. E olha essa próxima notícia que tem aí para você também. Taurus estuda parceria com escopa na Arábia Saudita para a fabricação de armas. Volta para cá, já fazendo um estudo também aonde? Na Arábia Saudita, quer dizer, um lugar que tem grana, um lugar que o pessoal vai usar arma e já fazendo esse estudo. Então tem receita dolarizada, vem crescendo, pagou bons dividendos, equilibrou as dívidas. Então sim, veja a Taurus como promissora para o longo prazo. Vamos falar os indicadores atuais, os fundamentos atuais da Taurus aqui. Põe na tela aí, Rê. Vamos dar uma olhadinha? Hoje, cotação 15,70. Nos últimos 12 meses teve uma desvalorização, sim, de 12,76. PL bom, excelente, 5,51. Dividend Yield aqui, 8,25% entregue. Como eu falei, aumentou o pagamento de dividend. E aí mantém a gente ver os indicadores, olha lá, né? Margem líquida acima de 10, em 15,56%. O ROE acima de 10, em 34,40%, ROE positivo. Crescimento de receita a gente vê aqui nos últimos 5 anos, 22,34%. E olha só, dívida líquida sobre patrimônio, 0,09. E a dívida líquida sobre EBITDA, 0,15. Volta para cá, ou seja, dívida equilibrada, ROE positivo, margem positiva. Sim, gosto da Taurus e vejo que ela vem melhorando e vem prospectando melhor. Agora, vamos dar uma olhadinha? A gente vê o histórico de dividendos. Mantém na tela, veja. O atual, 8,25%. O médio, nos 5 anos, 8,80%. A gente vê que ela ficou um tempo sem pagar dividendos, foi um momento que a empresa estava se recuperando, né? E agora vem mostrando atualmente bons resultados na minha visão. Mantendo na tela, a gente vai ver a receita. Então, veja, olha que positivo. Nos últimos aqui, 5 anos, a gente vê que a Taurus vem melhorando a receita líquida, vem subindo a receita líquida, que é importante. E o lucro, também, a partir de 2019. Ou seja, muito positivo para a empresa. E você investe em alguma dessas ações? Fleury, Unipar ou Taurus? Comenta aqui embaixo comigo. Você investe? E agora nós vamos para a nossa próxima ação. Mas eu vou deixar para você, meu amor, na faixa, de graça, um presente. Que é uma planilha da liberdade financeira. Para quê? Para você simples, fácil, prático. Essa planilha é muito fácil. Saber o quanto você precisa economizar hoje para ter, sei lá, 10 mil, 20 mil de aposentadoria. Para você ganhar 20 mil no seu bolso, 10 mil daqui 20 anos. Cara, eu quero saber quanto eu preciso economizar agora, hoje. Tem uma planilha simples, prática, para você ir de graça. Tá certo, meu amor? Só clicar aqui. Está na descrição. Clica no link do vídeo. É uma empresa que muita gente investe. Tem muita liquidez. É uma empresa grande. E eu continuo comprando. Que é ela, a Itaúsa. A Itaúsa é uma holding brasileira que administra Duratex, Alpagartas, Unibanco e também tem uma parte na NTS, empresa de gasoduto. XP, além de dispor empreendimentos, outros empreendimentos, fazendo da Itaúsa um dos grupos grandiosos, privados brasileiros. Vale ressaltar que, por ser controladora do Itaú, consequentemente, a empresa possui grande parte na XP Investimentos Volta Pra Mim. Itaúsa é um guarda-chuva. Setúbal, inteligente. Carol, mas parou de pagar dividendos. Isso foi o que eu ouvi há um ano, dois anos atrás. Por quê, pessoal? Fiz muitas aquisições. Entrou no meio de saneamento. Pegando a AIG. Quer dizer, fez boas aquisições. Setúbal falou, vou fazer aquisições. Até agora, estapuar, fazer a base ficar forte, fazer a base sólida e começar a pagar bons dividendos novamente. Essa é a minha opinião. Inclusive, eu venho com uma notícia que pode favorecer em muitos acionistas. Coloca aí na tela pra mim, por favor. Itaúsa vende mais 600 mil de XP. Participação cai para 3,2%. Volta pra mim. Carol, mas como assim? Tá vendendo a XP? Pessoal, a Itaúsa pode pegar esse dinheiro? E pagar dividendo. De repente, ela tá vendendo e fala, opa, vou dividir mais lucro com os acionistas. Então, quer dizer, fez boas aquisições e agora vai estudar se vai vender parte de algumas empresas pra ganhar, pacou dinheiro no bolso. Tá certo? Então, a empresa quando tá fazendo aquisição, veja bem. Ah, parou de pagar dividendo, a empresa tá mal das pernas. Não, a empresa tá investindo em si pra depois trazer bons frutos. E essa é a minha opinião sobre a Itaúsa, que pra mim é uma excelente empresa. Vamos falar os indicadores? Põe na tela, Rei. Olha lá, Itaúsa hoje, 9,76. Quer dizer, com menos de R$10, você compra uma ação R$9,76. Subiu. Ó a valorização, 44,61% nos últimos 12 meses. PL, 7,42. PVP em 1,29. Um pouquinho cara por esse indicador. Dividend Yield, 6,50%. Volta pra mim. Carol, o PVP tá alto, tá caro, eu não vou comprar. Depende da estratégia. Na minha estratégia, faz muito sentido comprar Itaúsa. Tá? Por uma questão de rebalanceamento. E por uma questão que eu acho que sim, ela é uma empresa interessante. Tá, gente? Abaixa de R$10, mas é uma boa empresa. Não adianta ser R$10 e ser ruim a empresa. Não é R$10 uma ação, mas é uma baita empresa. Redonda. Vamos falar aqui um pouquinho dos indicadores. A gente vê, olha a margem líquida, absurdamente alta, 158,09%. A gente vê aqui o ROI da empresa, acima de 10%, 17,32%. A gente vê aqui liquidez corrente acima de 1, com tranquilidade, com caixa, pra pagar as dívidas aí de curto prazo. A gente vê que tem crescimento aqui, ó, receita nos últimos 5 anos, que é importante, 8,46%. E aí, continuando, a gente vê na próxima tela o dividend yield. Olha lá, né? Sempre pagou, fiz até aqui 10 anos. Ao longo dos 10 anos, o atual 6,5% e o médio, em 5 anos, 8,27%. E se a gente olhar agora receita e lucro, veja, a Itaúsa tem receita crescente, tá com uma receita positiva, o lucro também é positivo. Veja, 2020, claro, com a pandemia sofre, tá muito posicionada, controla uma boa parte de um banco. Então, o Banco Itaú também teve, né, tiveram queda na pandemia, mas já volta a se recuperar normalmente ali, o lucro já volta a subir. E agora eu quero saber de você. Vamos fazer o seguinte, Ana, você investe na Itaúsa? Comenta aqui. Eu sou curiosa, porque tem gente que investe, tem gente que não investe. Você investe na Itaúsa e qual a sua opinião? O que você acha? A Itaúsa tá valendo a pena, não tá? Comenta aqui embaixo, a gente só tem essa pergunta no vídeo hoje. Você investe na Itaúsa? Comenta aqui embaixo, eu sempre falo, meu amor, investe. Quem investe, o futuro agradece. Eu sempre vou falar isso, vou ao Brasil, vai fazer muito sentido no seu futuro. Um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.